Ela tem um segredo, mas eu não posso contar E pode descobrir, eu tive que provar Ela tem curvas perigosas, não é pra qualquer um Hipnotiza quando joga, rebola o bumbum Em cima da cama ela me entende Ela senta de um jeito diferente A sentada dela é de milhões E faz qualquer um se apaixonar Ela senta, quica, rebola devagar Ela senta, quica, rebola sem parar A sentada dela é de milhões E faz qualquer um se apaixonar Ela senta, quica, rebola devagar Ela senta, quica, rebola sem parar A sentada dela é de milhões E faz qualquer um se apaixonar Ela senta, quica, rebola devagar Ela senta, quica, rebola sem parar Ela tem um segredo, mas eu não posso contar E pode descobrir, eu tive que provar Ela tem curvas perigosas, não é pra qualquer um Hipnotiza quando joga, rebola o bumbum Em cima da cama ela me entende Ela senta, quica, rebola devagar Ela senta, quica, rebola sem parar A sentada dela é de milhões E faz qualquer um se apaixonar Ela senta, quica, rebola devagar Ela senta, quica, rebola sem parar A sentada dela é de milhões E faz qualquer um se apaixonar Ela senta, quica, rebola devagar Ela senta, quica, rebola sem parar